O cara é o seguinte, que eles dizem que são o meu canal de live, que vocês tão fingindo pra caramba Agora que eu vou fazer uma live da hora, tacar fogo no meu quarto, queimar tudo, sabe? Nós já vamos começar a cair no meio da trinta, por quê, né cara? Por quê? Porque nós é bicho ruim, rapaz Agora nós vamos cair aqui, eita porra, o que é aquilo? É hack? O que é aquilo, cara? É maconha é o bicho, ó É hack, cara de hack Tem hack na partida, cadê os malucos? Eita, tem um cara aqui Capa nele A mina travou, mas deu capa, na pagada, mas deu capa Ó, rato, nossa, rato Mata rato, mata rato Tá batido Ai, meu porra Nossa, senhora, escrapelão demais Olha que barulho Capa, nossa, nossa Bota aquele pra você ver Bota pra você ver É isso que eu tô tomando, eu tô tomando Tem um cara aqui, vem, vem de bocão Nossa, vem de bocão assim, toda a cabeça Ela tá chanho, feio Opa, capa, nossa E morreu Mano, eu tô pelão, eu tô pelão Eu tô capão Então, vem, então Eu vou bagaçar tudo nessa sala Eu vou bagaçar tudo Vou bagaçar Se inscreve no canal de live, nega Não esquece de se inscrever no canal e like Vou botar fogo em tudo Mano, vai ser uma live muito da hora, mano Só cachaça Vou beber umas cachaça ao vivo Tem hack na partida Eita, capa Cadê, cadê, cadê Nossa, senhora Vem, vem, vem Eu vou pra cá Eu fui dar capa Ai, vem Não, desculpa Gera, cara, trouxa Ai, não, desculpa Desculpa Eu só bebo latinha Opa, tem uns dois Vergonha aqui, ó Papai, essa aqui, ó Que que nem é minha Eita, viu lá, cara Capa, capa, errei Nude, senhor Esse incrível do Peluque Chorrinho, esquemi Ela é um cachorro Ele tem gosto Ele gosta de superar Tire, capa Errei, errei Capa, menino Meu Deus do céu, mano Eu tô muito apelão hoje, viado Meu ping tá muito ruim Meu ping tá oscilando toda hora Tem um cara aqui, rapaz Esse aqui é um PlayHard, ó Joga muito Nossa, senhora É falta de remédio Hoje eu tô aqueles caras Que só dá capa Ó o cara aqui Nossa, eu tô esse capa Eu tô muito apelão hoje Eu tô muito Sou só cachaça Tô muito Tomando cachaça O dia inteiro, aí, ó Nude, dinheiro A maconha é o bicho, ó Aí, tem cara aqui Nossa, senhora Jura, já dei capa Nude de jura Galera, meu dedo tá meio Meu dedo tá machucado Diz que eu tô com a movimentação Meio bosta, aí Mas é isso Nude de jura A maconha é o bicho, ó A maconha é o bicho Opa, capa Capa, nossa E morreu Tuck Rock Agora mata hack Mata todo mundo de capa Que, sei lá, o que É falta de remédio Vamos pegar esses Já tem mais três caras vivos Que nós é o quê? Nós é bicho ruim Nós é bicho ruim Opa, capa Nude de jura Esse cara Esse cara é foda, mano Nossa, que briga É o cachorro Cachorro Opa, tem um cara aqui Um cara aqui Mota de lança Olha o PlayHard de novo Ele tá de lança, mano O cara mais erra do que O cara me dá uma bala certa, viado Vai, corre, capa Aberta, vai Eu errei tudo Os capas Só cachorro Toma capa Capa separado Não, o caminho dele tá aqui Capa, capa Nossa, esse é tão lança Uma milagre Nossa, minha internet Minha internet tá ruim A minha internet tá um lixo Meu forro O meu cabelo Tá uma bosta Eita Eita, cadê o capa? Errei Desdravou Gelo Um monte de nora Apelou Minha internet Pra gravar Então vai Então vai Então gostosão Vamos ver se é bom Olha o CD Que bom Mete o pé Se inscreve no canal Olha galera Se inscreve no canal De live Não esquece Porque a guild Vai tá doido Fazer uma live Da hora Se quiser Passar da guild Ó pra cá Nossa Mano A internet tá tão ruim A internet tá tão ruim Mas é tão ruim Que o cara Meia hora depois O cara morreu Se inscreve no canal De live Tamo junto E já Dá E Tchau